Olá, uma ótima tarde para vocês. Está no ar o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 24 de março. Acompanhe os destaques desta edição. A América do Sul vai mostrando realmente uma super oferta de soja. Já tinha o Brasil com mais de 103 milhões de toneladas estimadas para a produção pela Conab. Nesta última quinta-feira foi a vez da Bolsa de Cereais de Buenos Aires estimar mais elevada a safra daquele país, agora em 56 milhões e 500 mil toneladas. A pressão dessa super safra de soja na América do Sul derruba os valores da soja na Bolsa de Chicago. Todas as posições de mais curto prazo e até meados de 2018 operam hoje abaixo de 10 dólares por bushel. No Agricultura BR de hoje você vai ver quais são os últimos resultados daquela operação carne fraca que foi disparada ou tornou-se pública na última sexta-feira. E você vai ver agora quais são os países que bloquearam, que estão também em situação de suspensão e o que eles representam para o Brasil em termos de compra de carnes em milhões e bilhões de dólares. O que o Brasil pode estar perdendo ou deixa de ganhar neste momento. E ainda nesta edição tem o destaque da produtividade das lavouras de soja do estado do Rio Grande do Sul. Elas não registram rendimento médio abaixo de 60 sacas por hectare. É o mercado físico, o mercado futuro, as informações da Fene Café também. A partir de agora é o Agricultura BR no ar. E a Fene Café é uma feira que trata da irrigação voltada para essa cultura muito tradicional. Anualmente o canal do Boi, aqui o Agricultura BR, traz os destaques, a cobertura completa deste evento. Um evento que teve em negócios em 2017, 35 milhões de reais em movimento. A edição deste ano aconteceu durante esta semana no município de Araguari, sede desta feira que acontece todos os anos. Vamos acompanhar então como foi na reportagem de Laura França. Um público atento e ansioso. A esperada Feira Nacional de Irrigação atraiu já no primeiro dia mais de 5 mil pessoas. Estudantes, pesquisadores, produtores do Cerrado Mineiro e de outras regiões do Brasil, políticos e autoridades vieram até Araguari na busca por novidades para a cafeicultura. Ela gera um aproveitamento maior do seu terreno e ela faz com que o produtor possa ser mais competitivo. Portanto, a Fene Café, que é uma tradição na cidade de Araguari, a maior feira que nós podemos dizer do Brasil em irrigação, está de parabéns. Nós temos um público presente e nós temos que proclamar que todos venham, venham participar, venham estar presentes, venham aprender, trocar ideias, trocar experiências, fazer com que a irrigação realmente possa vir, permanecer e tornar uma fonte de renda mais para todos nós, produtores de café. O tema deste ano, conquiste a qualidade na cafeicultura, transmite a preocupação do produtor em aliar melhoria da produtividade das propriedades do café com sustentabilidade. A gente vê que hoje o cerrado, a maior parte das propriedades aqui são certificadas. Então, nós somos muitos cobrados para ter uma fazenda sustentável, tanto em termos de produção, de mão de obra. Então, a maioria das propriedades hoje do cerrado são certificadas. Então, são para fazendas totalmente sustentáveis. O evento reuniu o Encontro Nacional de Irrigação da Cafeicultura do Cerrado, a Feira de Irrigação em Café do Brasil e o Simpósio de Pesquisa em Cafeicultura Irrigada. Os debates e palestras abordaram os desafios para o mercado interno e externo do café, as inovações para a feira de irrigação e a busca por um manejo mais prático e econômico. O que a gente precisa é resolver o problema do cafeicultor na ponta. Então, o que ele vai aprender nas palestras aqui, ele tem que imediatamente usar esse benefício que ele teve do conhecimento na sua propriedade. Então, a gente escolhe muito criteriosamente quem vai estar aqui com a gente para palestrar. E a gente deixa muito claro que ele não vai falar para estudante, ele não vai falar para um público eminentemente científico. Ele vai falar para produtores rurais, na sua grande maioria. O evento é para produtores rurais. Tem estudante? Tem um pouco de estudante, graduação de pós-consultores, mas o foco nosso, que é o que a gente tem trabalhado, é para o cafeicultor. Então, a palestra tem que ser técnica, mas voltada para a resolução de problemas na prática do cafeicultor. O seu Paulo atravessa mais de 150 quilômetros todos os anos para acompanhar as palestras e colocar em prática o que aprendeu com os pesquisadores lá na fazenda dele, no sul de Minas. Primeiro, eu aproveitei a água toda que cai na fazenda. Então, toda a água que cai na fazenda, nós canalizamos ela para uns tanques. Nós construímos seis hectares de tanques, tanques variando de seis a nove metros de profundidade, todo revestido com lona. E canalizamos toda a água que cai na fazenda também para esses tanques. Então, eu aproveito toda a água de chuva que cai na fazenda. Uma outra característica é que a nossa fazenda, o asfalto corta a fazenda e tem quatro quilômetros de asfalto na fazenda e é uma descida. Então, nós estamos aproveitando toda a água também que cai na pista. Dos dois lados da pista, nós canalizamos para os tanques de água para irrigação. Então, nós temos hoje um aproveitamento de uns 60% de água de chuva para encher os tanques. Além das palestras, a Fene Café apresentou aos produtores novas tecnologias para a cafeicultura irrigada. Mais de 80 expositores não perderam a oportunidade de fechar negócios nos três dias de feira. As empresas estão vendo que há necessidade de trazer novos financiamentos, novas propostas para o produtor. Fazendo com que isso facilite o financiamento do produtor, para ele não ter que desembolsar talvez um valor expressivo no momento, onde que agrega a aumentar o consumo, né? Trazer com isso a compra de novos maquinários, renovando os maquinários, podendo estar comprando o seu adubo e o tratamento do seu café. É que neste ano, em alguns estandes, o produtor conseguiu adquirir maquinários, adubos e tecnologia para a ferta de irrigação, usando o próprio café como moeda de troca. O que contribui para o crescimento do número de negócios fechados em relação ao ano anterior. Essa é uma fórmula que chegou recente aqui na cafeicultura. Nós não tínhamos essa opção, eram só os financiamentos oficiais, mas já existe essa possibilidade de você comprar um equipamento dessa envergadura trocando no seu produto, naquilo que você sabe fazer, produzir café. Então, o produtor que tem ressalvo aí em ficar devendo por seis anos, oito anos, uma máquina, e não sabe quanto que vale o seu café no futuro, então ele já tem a opção de travar hoje, de saber que com 300 sacas, 400 sacas a ano, ele adquire uma colhideira de café. Lembra do seu Paulo? Ele que adora uma palestra também ficou de olho nos estandes para trazer mais tecnologia para a fazenda dele. A gente está muito bem servido da parte química e nutricional. O que a gente vem aqui é ouvir os pesquisadores, as novidades que tem na pesquisa, para variedades, para produtos em geral que fazem a gente passar melhor pelos estresses climáticos, e também acompanhar novidades na irrigação. Eu, particularmente, só vou ter café se for irrigado. Se queira, eu não quero mais. Portanto, tudo que houver de novidade em irrigação, eu quero estar por dentro. Por isso que a gente vem todos os anos aqui acompanhar os pesquisadores e as novidades que tem para o cafeicultor. Mais informações da Fena e Café nesta edição do Agricultura BR. Por aqui eu falo agora sobre o mercado da soja. E olha, a volumosa safra que vem sendo colhida aqui na América do Sul, vem dando forte pressão sobre os valores negociados na Bolsa de Chicago. Essa é uma informação que nós temos destacado diariamente aqui no programa, mas que vem surtindo efeito mesmo quando há um fator positivo para que a Bolsa de Chicago, por exemplo, ela consiga ter uma boa reação. Na quinta-feira, data tradicional da apresentação do relatório de vendas e exportações, tivemos a apresentação de dados no qual as vendas, comercialização na semana encerrada, no último dia 16 de março, foi positiva para os norte-americanos, fazendo com que eles ficassem agora pouco abaixo da meta de exportação da temporada 16-17, que é de 55 milhões e 110 mil toneladas. Faltam 900 mil toneladas de soja a serem comercializadas, o que aparentemente os norte-americanos vão concluir entre duas ou três semanas no máximo. Esse dado muito positivo não foi o suficiente na última quinta-feira para segurar os valores da soja, no máximo estancar um pouco a queda, reduzindo as perdas. E essa super safra de soja que começa a chegar no mercado, tanto ela colhida aqui do Brasil quanto a dos Estados Unidos, que em breve vai começar a ser retirada dos campos, continua sendo um grande motivo para negociações deste produto. Os compradores continuam se baseando nisso para fazer pressão nos valores pagos pela oleaginosa. A safra aqui do Brasil, estimada em mais de 107 milhões de toneladas por órgãos oficiais, ganha força agora também com a safra da Argentina. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou nesta última quinta-feira seu novo relatório de acompanhamento de safra e o órgão elevou a expectativa de colheita. Veio agora para 56 milhões de toneladas, mais do que isso. Vamos acompanhar os números na tela então. Veja como é grande a safra de soja da América do Sul. A Argentina, terceiro maior país produtor do mundo, deve colher 56 milhões e meio de toneladas, de acordo com essa nova projeção da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. E o Brasil tem uma safra estimada em cerca de 107 milhões e 600 mil pela Conab, número esse que é até maior por outros órgãos como o IBGE e também o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Safra cheia, portanto, na América do Sul e números que continuam subindo. E olha, essa safra na América do Sul é o principal fator hoje no mercado internacional da soja que traz uma, de certo modo, o comprador tem muita opção de compra e sabe que há muita soja nos países aqui da Argentina, do Brasil. É importante lembrar que em toda a América do Sul, é claro que Brasil e Argentina vão chegar aí a mais de 164 milhões de toneladas os dois juntos, mas somando aí os 9 milhões e meio do Paraguai, mais os quase 3 milhões do Uruguai, quase 3 também na Bolívia, nós vamos chegar aí a América do Sul a quase 177, podendo ser até 178 milhões e meio de toneladas de produção na América do Sul. É muita soja nesses países aqui do continente e isso acaba dando essa pressão forte e negativa. Mas não há dúvida que o principal deles, o mais expressivo na produção, na exportação e também outros fatores como o consumo interno, é o Brasil. É por isso que eu mostro agora a produção brasileira, lembrando ao telespectador os dados do último levantamento da Conab, que na temporada 13-14 aponta que o Brasil produziu 87 milhões e 440 mil toneladas, na 14-15, 98 milhões e 100 mil toneladas, na 15-16, 96 milhões e 760 mil toneladas de soja. Em fevereiro, para a temporada 16-17, foram estimados 105 milhões e 550 mil toneladas. Em março, nesse mês, estimou 107 milhões e 600 mil toneladas da oleaginosa. Então os dados aqui mostram como a safra brasileira vem em constante evolução, nesta temporada passa dos três dígitos, já era algo que era esperado na temporada passada, mas a seca acabou atrapalhando as questões climáticas, que essa produção subir acima de 100 milhões de toneladas, mas nessa temporada 16-17 realmente passa e aí nós temos um resultado muito maior no Brasil. Na Argentina também é. Na Argentina deve ser pelo menos meio milhão de toneladas acima da temporada passada, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Mas ainda falando de Brasil, vamos ver como é que fica o consumo interno, porque no último levantamento da Conab, a estatal brasileira aumentou a produção do país, mas diferente do que o Departamento de Agricultura norte-americano fez, não ampliou o consumo interno no país e também não ampliou a expectativa de exportação. Então o quadro de oferta e demanda apresentado pela Conab em março, ele é bem mais desequilibrado do que aquele apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, mesmo com os norte-americanos apresentando uma expectativa de safra maior no Brasil. Veja comigo aqui então os dados de consumo interno, consumo no Brasil, de acordo com a Conab, na temporada 12-13 foram de 38 milhões e 690 mil toneladas, 13-14, 40 milhões e 200 mil toneladas, 14-15, 42 milhões e 850 mil toneladas de soja, 15-16, 43 milhões e 700 mil toneladas da oleaginosa e temos aqui a 16-17 estimada em 46 milhões e 500 mil toneladas. Nesse mês de março não houve qualquer alteração para os dados de consumo interno no Brasil. Assim como também não houve para as exportações, Brasil é o maior exportador de soja do mundo desde a temporada 14-15, deve manter na 16-17 com certa folga essa posição no cenário internacional. Entretanto a Conab não estima uma safra maior exportada, a soja maior exportada entre fevereiro e março. Temporada 12-13 o Brasil exportou 42 milhões e 790 mil toneladas, 13-14, 45 milhões e 690 mil, 14-15, 54 milhões e 320 mil toneladas, a Conab afirma que na 15-16 foram 51 milhões e 580 mil toneladas, os norte-americanos afirmam que foram mais de 56 milhões e a 16-17 a Conab estima 59 milhões e 70 mil toneladas de soja a serem exportadas pelo Brasil. Agora os números de estoques da soja do Brasil, eles se mudaram muito no último relatório apresentado pela Conab. Em fevereiro a companhia esperava que o Brasil chegasse ao fim da temporada 16-17 com cerca de 1 milhão e 750 mil toneladas em estoques. O relatório apresentado agora em março mais que dobrou essa projeção. É muita soja sendo produzida no Brasil e com isso é claro, sobra muito produto. A gente relembra com você agora quais foram os estoques finais de soja nas últimas temporadas e as expectativas para essa safra 16-17. Veja que na safra 13-14 o Brasil chegava ao fim com 1 milhão e 551 mil toneladas de soja estocadas. Temporada 14-15 baixou esse volume para 929 mil toneladas. Temporada 15-16 houve recuperação dos estoques, fechando a safra com 1 milhão e 482 mil toneladas. E para a temporada 16-17 já era esperado um aumento em relação ao ciclo passado, mas agora o relatório de março trouxe muito mais para cima essa expectativa. Em fevereiro a Conab projetava que o Brasil chegaria ao fim da safra com 1 milhão e 758 mil toneladas do grão. Agora trouxe esse número para 3 milhões e 818 mil toneladas, uma elevação de 118% em relação ao mês de fevereiro. Na comparação com a temporada 15-16, a alta é ainda mais surpreendente. Ela chega a 157% a mais de soja ao fim da temporada. Transcrição e Legendas Pedro Negri E a gente destaca com mais detalhes agora essa produção de soja da Argentina que teve a expectativa de colheita elevada nessa última quinta-feira pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, um dos órgãos que faz o acompanhamento da safra por lá. A expectativa elevou para 56 milhões e meio de toneladas, confirmando ao mundo então que a safra da América do Sul vai ser muito cheia, não só do Brasil, mas da Argentina também. A gente relembra agora quais foram as projeções apresentadas pelo órgão nos meses anteriores e essa nova expectativa. Veja que na temporada 15-16, a Argentina colheu 56 milhões de toneladas do grão. Para a temporada 16-17, em janeiro, o órgão estimava uma safra de 53 milhões e meio. Naquela época do ano, o órgão levava em consideração as chuvas fortes que o país sofreu durante a fase de plantio. Chuvas, inclusive, que alagaram muitas regiões produtoras. Com o passar do tempo, o órgão viu que essas chuvas não trariam tantos impactos negativos para a produção do grão e voltou a elevar a expectativa no mês de fevereiro. Estimava no dia 9, 54 milhões e 800 mil toneladas. Essa projeção se manteve a mesma até a semana passada, dia 16 de março, quinta-feira, quando o órgão também projetava em 54 milhões e 800 mil. Relatório dessa semana, no entanto, quinta-feira, dia 23 de março, elevou para 56 milhões e meio essa expectativa de produção da soja na Argentina. Colheita, inclusive, que já tem dado início em poucas áreas de plantação, mas que deve ganhar força em breve, nas próximas semanas. E esse número, se confirmado, agora já está bem acima do que a Argentina tirou dos campos na safra passada. Colheita já é esperada, então, em meio milhão de toneladas a mais. Bom, e paralelamente a esse cenário de muita oferta de soja na América do Sul, por conta de Brasil e Argentina, lá nos Estados Unidos, há forte expectativa em relação ao que vai acontecer na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira, durante a tarde, vai haver a apresentação de dois importantes relatórios. Um dos relatórios apresenta, primeiramente, os relatórios, os estoques trimestrais norte-americanos para soja, milho e trigo, e o outro, talvez bem mais importante, muito mais importante, principalmente para o Brasil, mostra a confirmação das áreas que serão cultivadas com soja, com milho e com trigo na temporada 2017 e 2018, que, inclusive, em alguns Estados americanos, já teve ao início aí desse plantio. Você vai rever agora comigo como que está sendo estimado a temporada 2017 e 2018 e o comparativo com aquilo que aconteceu até agora, nas últimas quatro temporadas norte-americanas para a oleaginosa. É importante lembrar que há uma prévia. Essa prévia foi apresentada já há cerca de 30 dias, no chamado Fórum Outlook, no qual tivemos aí a apresentação da área que deve ser ocupada com soja nos Estados Unidos, agora 35 milhões e 600 mil hectares, uma previsão de produção abaixo, em torno daquilo que foi a temporada 2016-2017, mas há muita coisa que pode acontecer ainda, porque tem fenômeno El Ninho que deve ocorrer sobre o hemisfério norte, sobre o hemisfério sul. O El Ninho normalmente é benéfico para as produções lá nos Estados Unidos, então vamos trazer esses números sempre que eles vierem sendo atualizados, mas por enquanto os dados são esses aqui que você acompanha na Agricultura BR, você acompanha comigo as informações de produção nos Estados Unidos, temporada 12-13 foram 82 milhões e 790 mil toneladas produzidas, a 13-14, 91 milhões e 390 mil, 14-15, 106 milhões e 880 mil toneladas, 15-16, 106 milhões e 860 mil, 16-17 é a maior produção, 117 milhões e 210 mil toneladas de soja nos Estados Unidos. A 17-18, na sua primeira previsão lá no Fórum Outlook, foram de 113 milhões e 760 mil toneladas da oleaginosa. Mas eu lembro, a situação climática pode mudar isso, tanto para cima quanto para baixo, e aí temos essa questão climática que é, no caso, para o mercado e também para o Brasil, uma ameaça constante. O El Ninho pode sim colaborar com uma produtividade melhor nos Estados Unidos. A produtividade do norte-americano na 16-17 foi extremamente elevada e, por enquanto, as estimativas apontam para a temporada 17-18 com produtividade menor. Vamos ver agora as exportações, que nas exportações, sim, os norte-americanos devem crescer bastante. Observe aqui os dados relacionados aos Estados Unidos para os embarques de soja. Temporada 12-13 embarcaram 35 milhões e 850 mil toneladas, foi o ano da quebra para os norte-americanos por causa da seca. Na 13-14, 44 milhões e 820 mil toneladas. 14-15, 50 milhões e 140 mil. 15-16, foram embarcados 52 milhões e 690 mil toneladas de soja. 16-17, 55 milhões e 110 mil toneladas. 17-18, 57 milhões e 830 mil toneladas da oleaginosa. Assim foram os embarques, devem ser os embarques da oleaginosa para a temporada 17-18, na primeira vez que falaram sobre isso, no Fala Outlook. E também os embarques que aconteceram até então, de acordo com o Departamento de Agricultura Norte-Americano. Nós temos mais dados relacionados aos Estados Unidos, pode mudar o gráfico. São os estoques, estoques que vêm subindo para os norte-americanos. 12-13 teve um estoque de 3 milhões e 830 mil toneladas. Estoques de passagem, 13-14, 2 milhões e 500 mil. 14-15, esse número dobra, vai para 5 milhões e 190 mil toneladas de soja. 15-16, 5 milhões e 350 mil. Volta a dobrar para 16-17, chegando a 11 milhões e 840 mil toneladas. E a 17-18, 11 milhões e 430 mil toneladas da oleaginosa. Esse é o contexto aqui que nós temos para os Estados Unidos. Então, trouxemos aqui no Agricultura BR, nessa edição, os elementos principais para termos tanto impacto sobre a soja negociada na Bolsa de Chicago. Primeiro, superprodução na América do Sul, com o Brasil e a Argentina. E também, essa expectativa de uma ótima safra também. 113 milhões de toneladas sendo produzidas nos Estados Unidos. Também é uma boa safra que eles devem produzir na temporada 2017 e 2018. Esse fato que se confirma a cada dia que passa, uma safra cheia por aqui, tem sido o argumento cada vez mais forte dos compradores da soja para baixar os valores da oleaginosa, tanto no mercado físico nacional quanto internacional. Nesta sexta-feira, a soja na Bolsa de Chicago caía com muita força, caía para baixo de US$ 10,00 por bushel para as posições até julho do ano que vem. Vamos acompanhar na tela agora como estão os negócios deste momento. Veja como é forte a queda da oleaginosa. A posição de maio opera com queda de 1,16% agora. Vem cotada a US$ 9,79 mais 50 por bushel. Julho cai 1,14%. É negociada a US$ 9,90 por bushel. A posição de agosto vem a US$ 9,93, queda também superior a 1% e a de setembro tem baixa agora de 1,15%, levando o valor da soja para US$ 9,85 mais 25 por bushel. Está aí a soja então despencando na Bolsa de Chicago em um momento também, Fabiano, em que os Estados Unidos já se preparam para plantar nova safra. Exatamente. Além dessa produção grande aqui na América do Sul, que é o fator determinante agora, tem ainda a primavera que começou para o hemisfério norte e com isso se aquecem os preparativos para a semeadura da soja e também do milho naquele país. A Nadiara Pereira fala agora como que deve ser o clima agora para os norte-americanos que vão começar a fazer o plantio. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Alguns estados produtores do centro-sul dos Estados Unidos ainda apresentam déficit hídrico para o início do plantio de grãos. Só que agora, para os próximos dias, há expectativa de chuvas mais generalizadas. O volume de água pode chegar até 30 milímetros nas áreas mais atingidas e essa chuva atinge justamente a área mais central e sul do cinturão produtor de grãos. Além disso, a temperatura fica em elevação. Nesses últimos períodos, as temperaturas vinham sendo registradas com valores negativos. Com isso também, a temperatura do solo, por enquanto, está muito baixa para o início do plantio. Só que agora, para os próximos dias, já teremos temperaturas positivas, ainda um pouco mais baixas aqui sobre o centro e norte do cinturão produtor de grãos, mas já mais ao sul, a mínima varia entre 8 e 13 graus. Durante o segundo período, entre os dias 29 e 2 de abril, a expectativa ainda é de chuvas abrangentes sobre a maior parte das áreas produtoras do meio oeste americano. O volume de água será maior sobre as áreas mais ao sul, onde pode chover até 50 milímetros nesses próximos cinco dias. No decorrer deste período, a temperatura segue baixa, inclusive deve baixar um pouco mais aqui sobre as áreas mais ao norte, podendo chegar novamente próximo a zero grau. Durante o terceiro período, entre os dias 13 e 7 de abril, a chuva continua abrangente sobre os estados produtores, então isso significa que teremos bastante umidade nesses próximos 15 dias, que ajuda a recuperar a umidade no solo naquelas áreas que estão mais secas. A temperatura neste período deve subir um pouquinho mais, variando de 5 a 7 graus, mas ainda é uma temperatura bastante baixa para o solo, para o início do plantio de grãos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Tayana Diara Pereira falando como que deve ser esse início de plantio lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a fase é outra, a fase é de finalização de colheita nos principais estados produtores do país, é por isso que há tanta pressão no cenário internacional, principalmente na Bolsa de Chicago. E com isso, já temos condições de mostrar como é que está a movimentação, principalmente de comercialização em importantes regiões produtoras do país, principalmente no estado do Mato Grosso. É isso que você vai começar a conferir toda sexta-feira aqui no Agricultura BR. O repórter Valdir Pacheco nos traz mais informações sobre como anda a comercialização da soja naquele estado. Mato Grosso está encerrando a colheita da soja e está em plena oferta de produto. E para saber como é que foi o comportamento das commodities nesta semana, nós estamos aqui na Perfil Agrícola, uma corretora de valores, e vamos conversar com o Hernani Klein, que é o gestor comercial. E aí, Hernani, como é que foi o comportamento das commodities nesta semana? Então, Pacheco, como você falou, nós realmente estamos agora encerrando a safra de soja e é um momento normal ser um pico de oferta de produtos. Então, a semana para comercialização de soja foi uma semana de poucos negócios. O produtor ainda se encontra um pouco retraído com as vendas, em virtude até da questão do preço que hoje temos no mercado. É influenciado, uma das coisas, pela oferta de produtos que tem, que é um momento de grande oferta, e um pouco por causa do financeiro, que é o câmbio que tem dificultado a cotação do preço da soja. Momento de poucos negócios esta semana. Essa oscilação tem influenciado muito, Hernani? Tem, tem influenciado. Durante a semana, nós percebemos um movimento, em relação, comparando com hoje, do dólar a R$ 3,8,00, R$ 3,09,00, num preço aí de R$ 53,00 a soja. Hoje, o mercado financeiro deu um pico, o dólar subiu a R$ 3,14,00, já movimentou R$ 1,50,00 a mais o preço da soja. Mas, mesmo assim, abaixo dos níveis esperados pelo produtor. Então, muito poucos negócios realizados durante a semana. O produtor vai continuar nessa cautela? Tem uma previsão mais ou menos até quando, Hernani? Olha, o produtor, do que já tem comercializado, estima-se que 50% da safra esteja vendida no Mato Grosso. Há níveis acima de R$ 60,00. Então, o produtor tem uma expectativa de que o preço volte a subir. Mas isso a gente não vê a curto prazo. Deve movimentar meados de maio, junho, aonde começa entre safra da soja. No momento, a curto prazo, ainda não tem expectativa de alta de preço, não. E o milho? A safra está com boas expectativas, os produtores plantaram boas quantidades? O milho, sim. É uma safra que se desenha aí, conforme está correndo, tudo bem. Está chovendo ainda. A safra de milho promete muito. Deve ser uma safra cheia também, pelo que a gente tem visto no campo. E, em termos de comercialização, também pelos níveis de preço que tem no mercado hoje, ainda é abaixo da expectativa e do custo do produtor. Então, os negócios para o milho também continuam muito lentos. Ok, Hernani. Muito obrigado pela sua participação. Waldir Pacheco, para o SBA. Está o Hernani Clay, da Perfil Corretora, lá do Mato Grosso. Agora, toda semana, ele vai participar aqui conosco. Mas, olha, essa é a situação que nós temos mostrado já há bastante tempo, essa relação da soja cedendo em Chicago e hoje derrete soja em Chicago. E o dólar também, que influencia muito os valores em reais no Brasil. Pois é, e o dólar caía frente ao real nesta sexta-feira, vinha 3,11 a pouco. Vamos acompanhar o negócio de agora, então. O dólar segue negociado a 3,11 reais, mais 8, no momento com queda de 0,63% em relação ao fechamento de ontem, que foi na casa dos 3,13 reais. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, a gente fala mais sobre a safra de milho aqui do Brasil. Estamos de volta com a Agricultura BR ao vivo nesta sexta-feira. Este bloco, a gente começa falando sobre a safra de cana-de-açúcar da região centro-sul do país. A temporada 16-17 ainda está em vigor até o fim deste mês de março, dia 31, porque dia 1º de abril já entra em vigor a nova safra, temporada 17-18. Essa safra de cana que passou foi de desapontamento do setor, porque eles esperavam uma safra melhor. O clima, no entanto, no ano passado não colaborou, fazendo com que a moagem ficasse em um volume menor do que o esperado. A única união da indústria da cana-de-açúcar divulgou na manhã desta sexta um novo relatório de acompanhamento de safra, trazendo agora os números quinzenais dos duas primeiras semanas deste mês de março. Vamos acompanhar então como foi o desempenho do setor? Veja comigo na sua tela que no período, a moagem de cana na região centro-sul alcançou 3.260.000 toneladas. A produção de açúcar chegou a 72.610 toneladas e a produção de etanol a 160.700.000 litros. Estes são os dados da região centro-sul do Brasil, que responde por cerca de 90% da produção nacional da cana-de-açúcar. No acumulado da safra, os números estão mais baixos em relação ao visto nessa mesma época da temporada 2015-2016. A gente vai ver agora que houve queda então para o volume de cana moído e também para a produção de etanol. Mas o açúcar chama muito a atenção, o mix de produção, ou seja, a quantidade de cana destinada à fabricação do adoçante, cresceu muito nessa última safra aqui no Brasil, com os produtores do setor de olho nos preços internacionais, que subiram muito por conta da falta do produto no cenário global. A gente traz agora então os números do acumulado da safra no centro-sul, no período do dia 1º de abril de 2016 até 15 de março deste ano. Moagem de cana, produção de açúcar e produção de etanol. Veja que até o momento, faltando apenas 15 dias para concluir o ciclo, a região centro-sul do país processou 599.160.000 toneladas de cana. Esse volume está agora 0,74% inferior em relação à moagem feita até essa época da safra passada. A produção de açúcar chama muito a atenção, como eu dizia há pouco, ela acumula no período 35.360.000 toneladas, uma alta de quase 15% em relação ao que o Brasil produziu até o acumulado da safra passada. A produção de etanol, que sofreu uma redução na quantidade de cana destinada à fabricação deste produto, teve queda então, queda de 8,38%, com a produção acumulando até o período 25.320.000 litros do produto. Dados, portanto, do acumulado da safra de cana. A única acredita que a região centro-sul vai sim chegar ao fim da temporada, daqui a duas semanas, alcançando 605 milhões de toneladas de cana moídas. Volume que, para ser alcançado, ainda precisa de uma produção, de uma moagem, de quase 6 milhões de toneladas de cana. O período é curto, são apenas duas semanas para contabilizar tudo isso, e é um volume que representa quase o dobro do que a região centro-sul do país moeu na primeira quinzena do mês de março. A gente segue acompanhando esse finalzinho de safra de cana aqui do Brasil, e ao fim da safra a gente apresenta todos os números aqui para você no Agricultura BR. E o programa segue trazendo agora cotações de mercado. Acompanhe como estão os valores do milho hoje em todo o país. Ainda falando em cana-de-açúcar, a consultoria da Tagro, que é especializada nesse setor, apresentou nessa semana suas projeções para a safra 17-18 de cana-de-açúcar do Brasil, que começa então no dia 1º de abril, em breve, daqui a poucos dias. De acordo com a consultoria, essa safra vai ser maior em relação à do ciclo passado. A gente acompanha agora na tela informações divulgadas, portanto, nesta semana pela consultoria. E ela só confirma os números já projetados no mês de janeiro. Relembre comigo que a safra 16-17 tem a projeção, portanto, de alcançar 605 milhões e meio de toneladas de cana processadas, de acordo com a da Tagro. Há pouco tempo a gente mostrava a expectativa da única, que é de 605 milhões. A da Tagro confirma essa expectativa, elevando um pouquinho a mais essa projeção. Para a temporada 17-18, que são as duas colunas à direita, do meio e a da direita, a da Tagro estima uma safra de 612 milhões de toneladas de cana moída. Veja que o volume esperado entre janeiro e março não mudou. E com isso, ele segue representando uma alta em relação à temporada passada. A alta é de 1,1%. Isso são os números, são para a região centro-sul do país, principal região produtora, que corresponde a 90% da produção nacional da cana de açúcar. A da Tagro pegou os dados também da região norte e nordeste do Brasil, que juntas respondem por outros 10% da produção nacional desta matéria-prima. De acordo com eles, somando a safra toda nacional de cana, centro-sul, norte e nordeste, aí sim, esse ano, a gente deve ter um déficit na produção. Isso por conta das regiões lá de cima do país, da metade norte, por conta do clima não tão propício. Vamos aos números, então? Veja o que a da Tagro projeta para a safra total de cana do Brasil. Em janeiro, estimava uma safra de 661 milhões de toneladas. E agora para março, projetou um número menor, na ordem de 657 milhões de toneladas. De acordo com a consultoria, no nordeste, há preocupação em relação aos canaviais que não estão sofrendo, recebendo precipitação suficiente. O processamento de cana só no nordeste deve ser de 45 milhões de toneladas. Esse relatório desta semana também trouxe as projeções do mix de produção, que é aquele volume, quanto por cento de cana que é destinado à fabricação dos seus derivados, a açúcar e também o etanol. Vamos acompanhar, então, qual é a projeção da consultoria para esse ano que se inicia. Veja que açúcar tem a expectativa de alcançar 36 milhões e 800 mil toneladas na temporada 17-18. Isso corresponde a 47,4% da cana de açúcar total que vai ser moída no Brasil, um volume bem maior do que o Brasil costumava destinar nas safras anteriores. A produção de etanol deve alcançar 46,3% de toda a cana processada pela região centro-sul do Brasil na temporada 2017-2018. O etanol tem a projeção de alcançar uma safra de 25,3 bilhões de litros. Para aqui o Agricultura BR traz em destaque agora como é que está o mercado futuro do milho aqui no Brasil. Eu lembro que há uma redução nos valores do mercado físico, a média nacional para os últimos 30 dias está na casa de 10% e no mercado futuro também vem recuando. Vamos saber agora como é que vem as posições. Posições em recuo é a expectativa mesmo. Posição de maio vem com queda de 0,57% com 2.830 contratos a R$ 28,09. Já setembro tem 2.420 contratos negociados com queda de 0,47% a R$ 27,30 neste momento. Nós vamos para mais um rápido intervalo no próximo bloco. Atenção, produtores de frutas do Brasil. A gente fala um pouquinho sobre fruticultura e respondendo a dúvida de um telespectador, em especial sobre maracujá. Você vai ver também o que está acontecendo em relação à operação carne fraca, os desdobramentos, os países que bloquearam, que suspenderam e que estão até mandando voltar carga com carnes brasileiras daqui a pouco no Agricultura BR. Agricultura BR de volta e agora para mais uma vez destacar o assunto que mais impacta sobre o agronegócio brasileiro e eu posso afirmar já sobre a economia nacional como um todo. A operação carne fraca, que foi deflagrada na última sexta-feira do dia 17 de março, trouxe contornos realmente que impactam em todo o cenário econômico do país e o pior de tudo é que isso pode ter uma duração bem maior do que aquilo que nós gostaríamos que durasse. Olha só, a última informação e aí uma decisão da JBS foi de ter por três dias parado a operação em 33 de suas unidades Fabris, 33 de 36. Então por três dias a JBS não tem operação em quase a totalidade de suas unidades de operação no país. Essa foi a medida mais extrema desde quando teve início a operação carne fraca ou desde quando ela se tornou pública. Para a semana iniciada no próximo dia 27 de março, próxima segunda-feira, a JBS volta a operar nas unidades que ficaram paradas por três dias, as 33 unidades, mas vai operar em todas as unidades do país com um recuo, uma redução das operações na ordem de 35%. Esses fatores e números que eu estou dizendo, eles trazem uma situação extremamente grave para o país, para a cadeia produtiva da carne bovina e isso vai afetar também outras cadeias produtivas, como a do milho, carne suína, que já é afetada diretamente pela operação carne fraca e outros fatores, porque evidentemente que isso representa problemas. O Agricultura BR fez um estudo, um levantamento, foi atualizado na manhã de hoje, a respeito da ação de alguns dos principais compradores de carnes do país, para nós e você telespectador em casa, enxergar o que vem acontecendo e que cada um desses países representa em faturamento para o Brasil. Então observe comigo aqui, alguns países, nós temos aqui países com importações suspensas para carne brasileira. Os números que eu estou mostrando aqui estão na casa de bilhão. Hong Kong, 1 bilhão e 300 milhões de dólares é a representação de Hong Kong para a compra de carnes do Brasil. Hong Kong teve hoje mais uma atitude importante e ruim para o país. Hong Kong mandou recolher do mercado todas as carnes brasileiras, todas as carnes que estão no mercado valigista de Hong Kong foram retiradas, teve ordem de retirada do mercado no dia de hoje. Pelo menos foi o que foi informado nesta sexta-feira aqui no Brasil. O Egito também estão com as importações suspensas. É um país que tem uma compra de 680 milhões de dólares. Chile, 440 milhões de dólares. Canadá também, 440 milhões de dólares. E o México, 110 milhões de dólares. São esses os países que estão com importação suspensa de carnes brasileiras. Mas não é só isso, porque há carnes também em outras condições. Eu vou destacar agora os países que estão com carnes retidas nos portos e mostrar o que esses países representam em faturamento aqui para o Brasil. Veja só, aqui o destaque é China. China tem a importância de 1 bilhão e 750 milhões de dólares para o Brasil. está com carne brasileira retina nos portos, paradas, paradas, sem ganhar o mercado. No Qatar também está com carne parada nos portos. São 110 milhões de dólares que representam o Qatar. É importante lembrar o que representa a China, que são 1 bilhão e 750 milhões da China como país mesmo. E Hong Kong, que era independente, não é mais, 1 bilhão e 650 milhões de dólares. Então, são realmente situações muito ruins para o cenário nacional. Nós temos mais um gráfico, a gente continua trazendo aqui o que vem acontecendo em relação à operação carne fraca. Aqui são os frigoríficos brasileiros barrados. Países que estão barrando frigoríficos brasileiros, aqueles que foram diretamente afetados pela investigação, mas que não tiveram nenhuma atitude mais drástica. A União Europeia representa 1 bilhão e 760 milhões de dólares em faturamento para o país. O Japão, 740 milhões de dólares. Os Emirados Árabes, 1 bilhão e 580 milhões de dólares. África do Sul, 120 milhões de dólares. Estados Unidos, 280 milhões de dólares. Esta é a situação que nós temos para os frigoríficos brasileiros, esses países que barraram os frigoríficos brasileiros envolvidos na operação carne fraca. Essa, dos países que tomaram alguma atitude, essa é a situação mais amena. E podemos dizer até que a mais justa, porque acaba paralisando, ou trazendo alguma sanção somente aqueles frigoríficos, plantas frigoríficas, que estão diretamente envolvidas com o problema. E toda essa situação, eu lembro que eu comecei falando a respeito da atitude da JBS, parando por três dias a operação de abate em 33 de suas 36 unidades frigoríficas, e na próxima semana voltam a operar normalmente, mas com 35% de recuo, JBS continua tendo queda em relação ao valor de suas ações. Pode trazer aqui no plasma, aqui nós trazemos o quadro Agro Ações, com as ações da JBS, sobre a sigla JBS-S3. No dia 23 de fevereiro, eram R$ 11,90. No dia 16 de março, antes da apresentação pública da operação carne fraca, era R$ 11,99. No dia 17, quando desencadeou a operação, caiu para R$ 10,72. No dia 23 de março, até teve alguma recuperação, veio para R$ 10,77, com queda em relação ao R$ 22, mas com um melhor em relação ao dia 17. Nesse 24 de março, vinha R$ 10,67, perdendo R$ 10,00 entre um dia e outro, portanto, situação continua muito ruim, ainda vai demorar muito para termos uma situação um pouco mais estável para a indústria frigorífica nacional, e podemos dizer até consequentemente, para todas as cadeias produtivas envolvidas, principalmente as mais diretas, carne bovina, carne de frango e suína também. A Agricultura BR continua agora falando, mudando de assunto, trazendo outras informações e mostrando também um pouco, Juliana, mostrando um pouco da fruticultura brasileira. É isso mesmo. A pergunta de hoje do quadro Agricultura BR Responde é sobre isso. Acompanhe. A dúvida vem lá do município de São João da Ponte, no interior de Minas Gerais. É o Leonardo que mandou para a gente, a gente lê na tela agora o que ele pergunta. Assisto ao programa na hora do almoço e acompanho as cotações de grãos e carne. E gostaria de saber sobre os valores do maracujá, pois iniciei o plantio de um hectare e não conheço bem os valores. Está aí a pergunta então do Leonardo, ele quer saber sobre essa situação, valores do maracujá. Então, obrigada Leonardo por acompanhar o programa. Olha, de acordo com a Conab, os preços caíram nesse início de ano, viu? No acumulado entre janeiro a fevereiro, os valores tiveram uma baixa de 21% na média nacional. Acompanhe comigo na sua tela agora qual que foi a apuração feita pela Conab no seu último relatório de produtos hortigrangeiros. O preço do quilo do maracujá azedo na média nacional no mês de janeiro foi de R$ 3,23. E o mês de fevereiro teve a média anotada de R$ 2,69 por quilo. Queda, portanto, de 21% de um mês para outro. Só o estado de Minas Gerais teve uma queda ainda menor, mas também registrando queda de 16,7% de um mês para o outro. A gente quis saber também quais são os valores atuais pagos pelo maracujá no estado de Minas. Para você que se interessa sobre esses valores, acompanhe conosco então as cotações de acordo com o SEASA do estado. Veja que a região da Grande BH paga hoje em dia pelo quilo do maracujá R$ 2,90. Uberlândia aparece com R$ 4,40 por quilo. Juiz de Fora negocia o quilo do maracujá R$ 2,40. Governador Valadares a R$ 3,20. Caratinga R$ 4,00 o quilo. E Barbacena com R$ 3,60 o quilo. Negociações para o maracujá em Minas Gerais neste mês de março. Região de Uberlândia então pagando mais por essa produção. Bom, Leonardo, a gente espera ter passado a sua dúvida. Você que também tem alguma questão, mande para a gente. Esse é o quadro Agricultura BR Responde. Por aqui o Agricultura BR traz em destaque o tema café e a fene café que aconteceu durante esta semana. Por lá, a repórter Laura França conversou com muita gente a respeito de irrigação, a respeito de produção, melhora na rentabilidade, mas sobre mercado também. Acompanhe essa entrevista feita com o analista de mercados do Rabobank. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, mas os desafios para o mercado interno ainda são muitos. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o Jefferson Carvalho, analista do mercado de café. Jefferson, entre os países que mais consomem café no mundo, o Brasil é o que tem a menor renda per capita. Seria este o maior desafio? Pode ser encarado como um desafio, pode ser encarado como uma baita oportunidade, na verdade. Se a gente compara, por exemplo, o Brasil com a Alemanha, Japão e Estados Unidos, sem dúvida tem uma renda per capita muito maior e por isso eles têm uma capacidade de pagar café, pagar por uma xícara de café, na renda per capita, eles gastam muito menos em café que o consumidor nacional gasta. Então, assim, é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma baita oportunidade de segmentação, tá? Porque no Brasil você abre espaço para que uma indústria trabalhe com café fino, café suave, com um quilo por dose, um real por dose muito mais alto e também um café almofada, torrado e moído, que já tem um custo muito mais baixo. Então, você abre espaço para diferentes produtos dentro de uma mesma cadeia. Isso é uma baita oportunidade, na verdade. Então, você não tem, por exemplo, nos outros países, você sempre tem que trabalhar com café fino, uma demanda específica e no Brasil você pode trabalhar com uma gama muito maior de produtos. Isso, no meu ver, é uma ótima oportunidade. Também é um desafio porque você não consegue implantar para todo consumidor nacional o café que você, a que a indústria, acha que deve ter mais valor ou que o consumidor deve adquirir no seu dia a dia. Por exemplo, o clássico é falar, não é todo consumidor brasileiro que vai ter uma máquina de cápsula e vai conseguir pagar por essa cápsula. Enquanto que você vai ter no torrado e moído ou esse café que a gente toma no dia a dia ali algo em torno de 18 a 20 reais por quilo no supermercado, o preço do quilo da cápsula pode sair até por 350 reais. Então, tem uma diferença enorme nesse mercado de café. Muita gente tende a comparar, por exemplo, o mercado nacional com mercados internacionais. Eu acho isso um grande erro. Você incentivar algumas práticas ou alguma expectativa ou criar um marketing em algo que é muito difícil de acontecer. Como, por exemplo, muita gente costuma dizer Ah, mas nos Estados Unidos o mercado de cápsula já é de 40% e no Brasil isso é menos de 5%. É muito difícil esperar que o mercado brasileiro vai atingir o patamar do americano. Isso não é só para café. Isso é para celular, isso é para carro, isso é para diversas outras coisas. Para o café a gente ainda tem os mesmos desafios. E em um cenário de safra pequena nesse ano, Qual é o cenário do mercado internacional nesse contexto que você situa agora? Legal. A gente tem também uma coisa que o pessoal tem me perguntado muito, produtores, a indústria como um todo tem me perguntado. Jefferson, está faltando café no mercado interno, a safra é pequena e o preço só cai. A gente tem que lembrar, foi uma das últimas perguntas que a gente teve aqui, que é o mercado globalizado. E o Brasil, tudo bem, o ano passado a gente teve problema de exportação por falta de produto, mas nos dois anteriores a gente tinha tido recorde acima de 36 milhões de sacas exportadas. O ser exportar significa que alguém está guardando esse café como estoque, se ele não é consumido na hora. E foi exatamente o que aconteceu. Japão, Estados Unidos e Europa, que são os principais compradores, estão com estoques relativamente confortáveis. Então, tudo bem, esse ano falta café no Brasil, mas a gente tem que lembrar que isso é um mercado globalizado. se os compradores estão relativamente confortáveis. E mais que isso, começa a surgir um barulho de que a safra de 2018 do Brasil tem tudo para ser muito boa. Eles falam assim, tudo bem, a gente deixa de comprar esse ano, da mesma maneira que comprava, compra um pouco menos, espera em 2018 e ainda refaz nossos estoques, estamos tranquilos. Então, nesse cenário, o que eu tenho a dizer ao produtor é que fique muito atento ao que vai acontecer. É claro que 2017 agora é o momento, a safra vai entrar agora. Mas já começa a se preocupar muito com 2018. Tem muitas ferramentas, tem RED, tem trava futura, tem venda antecipada, tem muita coisa que o produtor pode fazer para dar uma segurança e ele ficar menos correndo risco dessa volatilidade do mercado, que é muito natural. 2018 ainda está muito longe, é imprevisível, mas se vier uma safra boa, o preço recua, não tem jeito e é bom se antecipar. Muito obrigada pela sua participação. Laura França, para o Agricultura BR. Por aqui a gente fala agora sobre o clima no Brasil, em especial nas regiões Norte e Nordeste. Enquanto no Norte chove bem, inclusive muito em algumas regiões produtoras, no Nordeste ainda falta precipitação suficiente para garantir a boa umidade do solo, situação que está mais crítica na Bahia. A Nadiara, da Somar Meteorologia, conta para a gente agora como que o clima vai se comportar por lá nos próximos dias. As chuvas têm aumentado cada vez mais sobre o Nordeste do Brasil e essa chuva tem atingido preferencialmente áreas que integram a fronteira agrícola do Mato Piba e também o Norte da região. Nestas áreas, principalmente do Oeste da Bahia, Maranhão, Norte do Piauí e também Ceará, o índice de umidade no solo está bastante elevado. Só que a chuva não tem sido uniforme, não tem atingido todo o interior da Bahia e nem esta área aqui em vermelho, entre Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e até partes do Rio Grande do Norte. Nestas áreas, ainda há um grande déficit de umidade. E agora para os próximos dias, inclusive já nesta sexta-feira, alerta para muita chuva aqui na faixa norte do Nordeste, inclusive há risco até para transtornos, especialmente em áreas litorâneas. E essa chuva forte atinge importantes áreas produtoras, especialmente aqui do estado do Ceará, áreas produtoras de feijão, podem receber volumes de até 70 milímetros. No interior do Piauí e do Maranhão, chove em torno de 30 até 50 milímetros nesses próximos cinco dias e a chuva vai voltar a ganhar força aqui sobre o sul da Bahia. Em algumas áreas produtoras de algodão que enfrentavam déficit hídrico devem voltar a chover, ainda será uma chuva irregular e a gente vai ter que continuar acompanhando para ver se essa chuva chega, mesmo com intensidade suficiente para recuperar a umidade do solo e também deve chover em importantes áreas produtoras de cacau que tinham déficit hídrico. Agora, nesta área mais clara aqui do centro da Bahia até Alagoas, por enquanto não tem expectativa de mudança. A previsão é de pouca chuva e a situação vai continuar mais crítica. Durante o segundo período, a chuva será mais abrangente, inclusive atinge essas áreas mais secas de Sergipe e também Alagoas. Só que é uma chuva de baixo acumulado, insuficiente para recuperar a umidade no solo e muitos produtores, especialmente de cana-de-açúcar desta faixa leste do Nordeste, já enfrentaram bastante perdas nesta última safra por causa da seca. A chuva será mais intensa neste período do dia 29 de março a 2 de abril, especialmente aqui sobre o interior da Bahia, partes aqui do Piauí e também do Maranhão. Neste período chove de 30 a 50 milímetros e é uma chuva que ajuda a recuperar a umidade no solo, e importantes áreas produtoras aqui do centro e sul da Bahia que apresentavam déficit hídrico. No terceiro período, a chuva volta a perder intensidade sobre o interior da Bahia. Ocorrem episódios, mas de fraca intensidade. Sobre o Piauí e o Maranhão é que vai continuar chovendo de forma mais frequente e volumosa e inclusive, neste momento, o excesso de chuva pode ser um problema e pode atrapalhar a colheita da soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já na Diara e no próximo bloco, ela traz informações especiais para o produtor de cacau do Brasil em homenagem ao Dia da Amêndoa que é comemorado no próximo domingo. Você vai conferir também as informações do mercado da soja daqui a pouco no Agricultura BR. No próximo domingo, dia 26 de março, é comemorado o Dia do Cacau. E por isso, a Agricultura BR resolveu hoje fazer uma homenagem aos cacauicultores do Brasil trazendo informações diretas sobre a cultura. Bom, e o quadro Somos Todos Produtores desta sexta-feira tem a participação de produtor de cacau. É o Marconi Simões, ele é do interior do estado do Pará, ele é de Medicilândia, enviou fotos da sua área de cultivo de cacau e mostra, né, que ele diz ali que a terra do cacau mostrou um pouco daquilo que ele produz na sua região, ali os frutos do cacau, cacau que é um fruto histórico para o país, Juliana. É isso mesmo, ele entrou aqui no Brasil oficialmente no ano de 1679 e a fruta, ou a amêndoa, ela é originária da região da América Central. Aqui no Brasil, ela se adaptou muito bem na região sul da Bahia, trazendo muita prosperidade para a região, em especial para o município de Ilhéus. Durante anos, o Brasil cresceu com a produção de cacau, mas recentemente passou por um período muito drástico na cultura, que foi a infestação da praga vassoura de bruxa. No final do século passado, aconteceu a infestação dessa doença, que acabou, rapidamente, em três anos, devastando muito da produção nacional da amêndoa. A produção nacional caiu em 50% e, aos poucos, o Brasil vem recuperando essa sua produção, adotando mais cuidados com a prática de manejo. Uma situação curiosa sobre o aparecimento da vassoura de bruxa aqui no Brasil conta o seguinte, que, inclusive, é defendida, uma tese é defendida de que houve uma sabotagem para inserir essa praga aqui no Brasil. Na época, técnicos encontraram ramos infectados com vassoura de bruxa, doença que já existia em outros países produtores, esses ramos amarrados em pés de cacau aqui do país, fato que só poderia ser feito com as mãos dos homens. A Polícia Federal chegou a investigar esse caso, mas não concluiu o inquérito. Hoje em dia, o Brasil retoma, portanto, a sua produção de cacau e de importadora, ele tenta, aos poucos agora, recuperar a fama de exportador que tinha no início da fase da cultura por aqui. De acordo com o IBGE, a safra nesse ano de 2017 deve ficar bem maior em relação ao ano passado. Deve crescer em 28,4%. Safra passada foi de quebra também por conta da estiagem na principal região produtora, a Bahia. O Brasil colheu 214.700 toneladas de cacau em amêndoas no ano de 2016. A expectativa para 2017 é que esse volume alcance 275.700 toneladas, quase 30% a mais do que no ano passado. Atenção produtores, acompanhe agora como estão as cotações da amêndoa nos estados produtores do país. Bom, e como a Juliana dizia, no domingo é comemorado, portanto, o Dia Nacional do Cacau e a maior área produtora do país está localizada no estado da Bahia, que vai passando por uma situação muito difícil por conta da falta de umidade no solo, por conta de poucas chuvas. Nadia Ara Pereira mostra agora como é que está a situação para a produção de cacau por lá para os produtores da região. Enquanto tem chovido forte sobre a maior parte das áreas produtoras de cacau do norte do país, especialmente no Pará, sobre a Bahia, a situação é muito crítica. Já no sul do estado, onde concentra-se a maior produção de cacau, há um grande déficit de umidade. A seca tem sido muito intensa nesses últimos anos e o índice de umidade no solo não passa de 10% nas principais áreas produtoras. Enquanto isso, aqui sobre boa parte da região norte, especialmente no Pará, o solo ainda continua bastante encharcado. E nesses próximos dias, tem previsão de chuva forte ainda sobre o norte do país. E, inclusive, essa chuva também deve se espalhar para as áreas produtoras do Nordeste. Nesses próximos cinco dias, vai voltar a chover forte aqui no extremo sul da Bahia. Uma boa notícia para as áreas produtoras de cacau. O volume de água pode chegar até 50 milímetros. Só que essa chuva ainda não será tão abrangente. O interior da Bahia, boa parte aqui da faixa leste e do Nordeste, segue em situação crítica por enquanto, porque não deve ser uma chuva homogênea e volumosa. E vai continuar chovendo forte também em boa parte do norte do país, especialmente no Pará e também no Amazonas, chove de 50 até 70 milímetros nesses cinco dias. No decorrer do segundo período, entre os dias 29 de março e 2 de abril, a chuva continua mais intensa sobre os estados da região norte, com volumes mais expressivos de água, mas também vai chover em boa parte aqui do Nordeste. Inclusive, sobre o estado da Bahia, a chuva continua um pouco mais frequente e neste período vem de uma forma um pouco mais generalizada. A chuva deve atingir todo o interior do estado. Nas principais áreas produtoras de cacau do sul baiano, o volume de água pode ultrapassar 30 milímetros. Então, com essa chuva mais frequente, com volumes mais significativos nos próximos 10 dias, a umidade no solo deve voltar a subir nestas importantes áreas produtoras de cacau. No decorrer do terceiro período, do dia 3 ao dia 7, agora do mês de abril, a chuva continua abrangente aqui sobre o interior do Nordeste, diminui um pouco de força no interior da Bahia, mas ainda deve vir com volumes significativos no sul do estado, nas áreas produtoras, com até 30 milímetros. Enquanto isso, no norte do país, há inclusive risco para transtornos. O volume de água pode chegar até 100 milímetros em algumas áreas produtoras de cacau em apenas 5 dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Bom, e daqui a pouco a gente volta também com informações sobre o rendimento da soja no Rio Grande do Sul, que está para cima de 60 sacas por hectare. As últimas informações desta edição, você confere daqui a pouco depois do intervalo comercial. Estamos de volta para falar mais um pouquinho sobre o clima no Brasil, trazendo em destaque agora a região sudeste do país. Algumas regiões do sudeste têm recebido um bom volume de chuvas nos últimos dias, mas parte de Minas Gerais ainda enfrenta déficit hídrico. Norte de Minas, Espírito Santo, ainda passando por essa situação. quem fala sobre a previsão do tempo é a Nadiara Pereira. No sudeste do Brasil, as chuvas têm sido regulares, principalmente no estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Isso se reflete nos níveis mais elevados de umidade no solo nestas áreas em verde e azul no mapa. No entanto, sobre o norte mineiro, Espírito Santo e norte fluminense, a situação é crítica porque choveu forte em alguns momentos durante o verão, mas na maior parte do período a chuva ficou abaixo da média e essa irregularidade da chuva comprometeu muito, principalmente a produção de café conilon no Espírito Santo e também áreas de pastagens aqui do norte mineiro. A situação é bastante crítica nesta importante área de pecuária desde Montes Claros até a divisa com o estado da Bahia. O índice de umidade no solo encontra-se abaixo dos 10% na maior parte desta área. Agora para os próximos dias a expectativa é que a chuva volte a atingir justamente as áreas que estão mais secas do norte mineiro. A previsão é de pouca chuva entre São Paulo e sul de Minas Gerais, também em boa parte do Rio de Janeiro, mas a chuva deve vir com bastante intensidade em todo o centro e norte mineiro. O volume de água pode variar de 70 até 100 milímetros nas áreas mais atingidas. Então é uma chuva que pode até mesmo trazer transtornos, mas vai recuperar a umidade no solo nestas importantes áreas de pecuária que estão com déficit e hídrico. No decorrer do segundo período, a chuva continua abrangente sobre o sudeste, com volumes um pouco maiores ainda no norte mineiro, onde pode chover de 15 a 30 milímetros, mas nas demais regiões a chuva perde bastante intensidade. O volume deve ficar em torno de 5 milímetros, indicando que é uma chuva muito isolada e de curta duração. Então, na maior parte deste período, teremos predomínio do tempo seco no interior do sudeste. Entre os dias 3 e 7 de abril, a chuva deve ser um pouco mais homogênea e com volumes mais significativos. Deve chover de 15 a 30 milímetros na maior parte do sudeste. E a chuva continua mais frequente naquelas áreas mais secas do norte mineiro e também do estado capixaba. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto na segunda-feira com mais previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Um ótimo final de semana a todos. Obrigada, Nadjara. Bom fim de semana para você também e para toda a equipe da Somar. Por aqui a gente segue falando sobre clima e os impactos dele na agricultura. O Rio Grande do Sul passou neste mês de março por duas fortes frentes frias que causaram queda de granizo e enchente em algumas regiões e também o chamado acamamento que é quando a planta é derrubada no campo devido ao vento muito forte. Apesar de tudo isso ter acontecido nesses últimos dias a plantação de soja no estado gaúcho não sofreu muito e agora com os temporais indo embora os trabalhos de colheita poderam ganhar ainda mais força e a expectativa é de que a produtividade não tenha sido perdida não. De acordo com um relatório divulgado nesta quinta-feira pela Emater do Rio Grande do Sul os trabalhos de colheita estão no momento alcançando 22% de toda a área que foi plantada com a soja nessa safra 42% das lavouras que ainda estão no campo já se encontram prontas para serem colhidas estão na fase de maturação ou já maduras olha essa situação do clima chegou a causar acamamento em lavouras de soja mas de acordo com técnicos da instituição não houve perda de produtividade aquelas lavouras de soja inclusive que estão sendo colhidas tem registrado rendimento médio superior ao que estava sendo esperado anteriormente de acordo com a Emater não há relatos de lavouras de soja que tem tido um rendimento médio menor do que 60 sacas por hectare o que é um índice bem alto veja que o mínimo que o Rio Grande do Sul tem registrado até o momento é de 60 sacas por hectare sendo que em algumas propriedades há o registro de 80 sacas por hectare dados portanto divulgados pela Emater Gaúcha nessa última quinta-feira Ok Sobre o mercado da soja internacional, pesa bastante a safra da América do Sul, estimada em 177 milhões de toneladas e essa estimativa vai jogando a soja de Chicago para baixo. Além disso, também aquilo que se espera para a próxima sexta-feira da confirmação da temporada 17-18 nos Estados Unidos começa a dar sinais de que a temporada possa trazer mais do que 113 milhões de toneladas por lá na 17-18 e isso deixa o mercado ainda mais baixista. Vamos então ver os números aqui, porque se soja estava caindo, agora cai mais, Juliana. Aqui soja vem nos menores valores do dia, não é mais uma questão dos 10 dólares por bushel, agora são os 9,90. Já perdeu o piso de 9,90, maio opera abaixo de 9,80, vem a 9,76 dólares o bushel, queda de 1,46%, julho 9,86 dólares o bushel, recuo de 1,47, agosto, queda de 1,46 a 9,89, setembro perdendo 1,45%, 9,82, assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago derretendo no momento, são os menores valores do dia e isso impacta diretamente nos valores aqui no Brasil e também a possibilidade de comercialização. Como se não bastasse, o dólar também tem caído aqui no Brasil, que também ajuda a pressionar os valores da soja negociadas aqui no país. Moeda norte-americana há pouco vinha a 3,11, vamos acompanhar os negócios de agora, porque ela segue assim, vem negociada a 3,11 reais mais 9, com queda de 0,60%. No acumulado desse ano de 2017, o dólar já perdeu muita força frente ao real, portanto, mais um fator baixista para os valores da soja aqui no país. As informações da soja, você tem mais destaques na terceira edição, às 17 horas e 20 minutos. Por aqui o Agricultura BR, traz mais informações agora da Fene Café, na qual, feira que aconteceu essa semana em Araguarim, Minas Gerais, na qual os produtores foram buscar informações sobre irrigação, sobre rentabilidade, produtividade, e você vai saber um pouco mais na reportagem agora de Laura França. Já pensou em controlar o sistema de irrigação e fer de irrigação da sua fazenda no conforto do seu lar ou na correria do dia a dia de onde você estiver? Essa é a proposta desse controlador. O sistema dele aciona o funcionamento de bombas de irrigação por válvulas controladoras em campo por meio de smartphones. O controlador tem medidor de vazão e o cliente, o produtor, pode determinar exatamente qual a quantidade de água que ele quer. E aí o controlador vai dizer e abrir e fechar as válvulas, ligar e desligar as bombas exatamente no período e no volume exato que a cultura precisa. Economia de água, energia e fertilizantes. O Luiz já trabalha com o controlador e está sempre ligado nos alertas emitidos pelo aparelho. Hoje não é o técnico, nem o produtor, que sempre tem que se dirigir até a fazenda para saber se funcionou ou não. O próprio equipamento, ele dá esse feedback. Por exemplo, se teve uma vazão abaixo do que está registrado no sistema, ele vai mandar um aviso para todos os celulares de todos os envolvidos no processo. Se deu uma vazão muito alta, se deu uma queda de energia, então ele manda esse relatório em tempo real e fica armazenado no computador e no celular. Economia também é palavra de ordem desse outro aparelho apresentado na feira. Além de controlar os sistemas da fazenda à distância, esse robozinho tem acoplado um sistema de gotejamento para precisão na aplicação de água e nutrientes, para que cada gota chegue ao destino desejado sem desperdícios para uma nutrirrigação eficiente. Isso contribui muito no operacional para a fazenda e também o agronômico, pois com esse equipamento nós conseguimos colocar em prática o conceito de nutrirrigação. Ou seja, toda vez que o irrigo eu tenho a possibilidade de também aplicar os nutrientes para a planta. Isso aumenta demais a eficiência de absorção pelas plantas e também evita perdas. Com isso, o produtor consegue ser mais eficiente e com isso também ajuda a reduzir a quantidade de adubo aplicado. E se o cafeicultor abraça cada dia mais as tecnologias móveis para facilitar os processos no campo, por que não utilizar o aplicativo para ajudar numa tarefa difícil, a análise foliar. Depois de receber o laudo da análise da folha do laboratório, o sistema transforma resultados numéricos muitas vezes complicados em gráficos claros e objetivos que indicam os nutrientes que requerem maior atenção e ações corretivas. A parte da nutrição é uma fatia bastante importante da cultura do café. As estimativas é de que 30, 40% da produção final é em função da nutrição. Então, ter atenção com a nutrição, com os fertilizantes que são utilizados para não ter desequilíbrio pode representar a diferença de ter lucro na sua atividade agrícola ou de ter prejuízo. E o cheque folha vem ajudar nesse sentido para que sejam identificados deficiências, identificados também excessos de nutrientes que também são prejudiciais e o produtor possa corrigir da forma mais rápida possível. Num sistema tradicional, na análise de solo ou na análise de folha, ele tem que esperar muito tempo para fazer a correção. Com o cheque folha isso agiliza bastante o processo dele para a tomada de decisão. Mais informações sobre a Fene Café você acompanha ao longo da programação do Canal do Boi. Essa edição do programa vai ficando por aqui. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos, uma ótima tarde e até mais!